Muito obrigado, muito bom dia. Fundada a 28 de junho de 1878 em França pelo padre Leão Gustave de Hum, os dionianos estão presentes na Madeira desde 1957. Na Madeira, as reis desta congregação foram implementadas por dois padres, o padre Canova e o padre Colombo. Estes dois dionianos, então, fundaram o Colégio do Infante do Henrique na Rua Favilha, à Avenida Luís de Camões, e um ano depois, passaram para o monte, para o antigo Hotel Belmonte. Adnistram desde 1978 a Cooperativa APEL, Associação Promotora do Ensino Livre no Caminho dos Saltos, em parceria com a Diocese, a Congregação Apresentação de Maria e os Salesianos. Estão também no Conselho da Ribeira Brava, desde 1983, na Paróquia de São Bento, na Vilha, onde tem feito um trabalho digno de enaltecer, não só pela gestão do Centro Social Cultural de São Bento, distinguido em 2020 com as insígnias autonómicas de bons serviços, como também pela criação da primeira unidade dedicada a doentes de Alzheimer, sendo atualmente o seu rosto e dinamizador o seu padre, Bernardinho Trindade. Também adquiria, em 1949, uma quinta ao Caminho do Monte, onde edificou o Colégio do Monte, que passou a se considerar a ser um seminário, mais conseguido por seminário menor. No Colégio Missionário, pelo Colégio Missionário passaram jovens de toda a ilha, que, a par dos Salesianos, instruíram rapaziada, que sem estas duas instituições não tinham qualquer hipótese de estudar. Foi uma obra só possível com a ajuda de benfeitores que cavidiam, principalmente famílias italianas, pois as famílias dos madeirenses, as famílias dos estudantes, não tinham 150 escudos para pagar a mensalidade. Foram muitos alunos que passaram pelo seminário dos pobres, assim como era conhecido. Alguns deles foram ordenados sacerdotes e ficaram e fizeram vida religiosa. Outros abandonaram o seminário de livre vontade ou foram convidados a sair. Muitos deles sem vocação, mas conscientes que esta era a única forma de atingir e de estudar para aqueles que viviam fora do funchão. Muitos destes que saíram continuaram os seus estudos não desistados, que, com a democratização e autonomia do ensino, passaram a poder trabalhar em repartições do Estado, instituições e empresas privadas, chegando alguns deles a desempenhar cargos de aderação. A vida, no princípio, não foi fácil nem para os padres nem para os alunos. Mas, por onde quer que passe e onde está um antigo aluno do Colégio Macionário, nota-se-lhes uma maneira comum e característica de ser. Sentido de responsabilidade, disciplina e amor ao próprio e gratidão. Os antigos alunos encontram-se com frequência e são todos uma família. Por isto, o PSD associa-se a este voto de saudação, enaltecendo o trabalho dos deunianos ao longo da sua história na Ilha da Madeira.